E hoje nós teremos receitas no canal, é isso, pra quem queria receita, faz tempo que não tem receita aqui, hoje vamos fazer receita. E hoje é um quadro diferente, eu vou ensinar uma pessoa, uma pessoa sem cultura, uma pessoa que nunca cozinhou nada, só pede iFood e tá querendo mudar de vida. Entra aqui, meu amigo. Não gostei do jeito que você apresentou. Deixa eu... não, é... sorria. Quer fazer outra, hein? Não, tá bom. Esse é esse? E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Brino, tô aqui com o meu Jacob do Crepúsculo, eu sou sua bela, eu vou ser meu Jacob. Ele comia muita coisa, você quer melhorar a sua alimentação, né? Quero melhorar a minha alimentação, porque eu sinto que se eu continuar assim, eu não vou chegar na sua idade. Então, depois que ele tomou o Zenpik, ele... Eu não tomei o Zenpik, ó, isso aí... Ele falou... Isso aí, você fica inventando isso aí, ele pode inventar mentirinha. Ele falou que quer comer mais saudável agora. Quer comer mais saudável. Porque ele tá meio ruim também, olha a cara dele. Tá normal, não tá? Desculpa, gente, por isso, eu não passei maquiagem hoje. É isso aí, e hoje a gente vai cozinhar um dos alimentos que o Bruno mais gosta na vida dele. Você não me falou ainda o que que é, eu não sei. Qual é o alimento que você mais gosta? O que eu mais gosto? Ah, eu gosto de caviar amoura e champanhe. Não, lá que é mentira. Eu gosto de... eu gosto de hambúrguer, eu gosto de lasanha. Não, mas qual hambúrguer que você mais gosta? O hambúrguer que eu mais gosto? O seu preferido. Eu gosto de hambúrguer com cheddar. Ah, eu gosto muito de McDonald's. Eu gosto demais. A gente vai fazer o quê? Qual hambúrguer que você mais gosta? Eu gosto do McDonald's, o meu hambúrguer favorito. O McDonald's é uma lanchonete, não é um hambúrguer. É um hambúrguer. Ih, agora ferrou pra você. Você vai falar o Big Mac, o molho do Big Mac? Eu não gosto do molho do Big Mac. Ah, fala que eu gosto. Eu gosto muito do Big Mac, velho. Você vai fazer esse? Caramba, velho. Quem vai fazer é você, né? Eu? Eu tô ensinando você a cozinhar. Vamos, então. Primeira coisa, lavar essa mão que você acabou de sair do banheiro. Não, mas eu lavei, porque o seu sabonete tá com pelo, inclusive. Sabonete peludo, velho. Tive que fazer a barba do sabonete pra lavar a mão no banheiro dele. O que que é isso? Álcool. Pelo amor de Deus, mano. Tem que desbacterizar, né? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos fazer um sanduíche muito famoso. E quem vai cozinhar é o Brino. Por quê? Porque eu estou aprendendo a cozinhar. Eu acho que eu estou numa fase, assim, de maturidade, onde eu não quero só pedir. Eu quero cozinhar. Até porque quando minha esposa chega no trabalho, eu quero estar, assim, de sungo, olhando pra ela, com um prato feito, assim, com toalhinha aqui, falando pra você. Você tá servido, senhora? Ah, eu não quero fazer isso. Que momento. Vou fazer isso com esse lanche. Não imagine. Então, ele também quer ter filho, né? Fazer um... Quer ter filho. Vamos pegar os elementos. Ele quer ter filho, vamos pegar os elementos. Pra receita, não pro filho. Primeiramente, pra fazer o hambúrguer, a gente precisa do quê? Isso é de carne, né? Esse menino é o meu orgulho. Mano, que orgulho. Você tem até prata agora, gente. A última vez que eu vi na casa dele, não tinha nem cama. Então vamos lá. Primeira coisa é pesar a carne. Tik Tok no meu vídeo. Mano, eu aprendi a fazer uma dancinha. Mas pode fazer, já que nós estamos fazendo o seu quadro também, enquanto a gente faz o hambúrguer, você fazer uma coisa que eu gosto também, que a gente faz junto. Não. Por favor. Eu não vou dançar. Não. Até o final do vídeo eu vou te convencer, então. É 100 gramas que a gente vai fazer o hamburguinho do... A carne tá boa, Tiago? Tá meio cheiro, né? Ruim, né? Tá um cheiro forte. Não tá... Eu comprei hoje cedo. Moeu hoje cedo. Mas pode estar zoada, mano. É, a carne de São Paulo é zoada. Então vai comer assim mesmo, vencida. Depois que esquenta... Ai, chapinha tá fraca da balança. Aqui tem 100 gramas. Aí, duas bolinhas de 100 gramas. Gente, você vai precisar de duas bolinhas de carne vencidas pra você, tá bom? Pode ser patinho moído. Qual carne que é essa, Tiago? Essa aqui é miolo de acém. Miolo de acém. Com certo grau de marmoreio. Tá, mas no hambúrguer eu já ouvi falar que tem que ter o blend. Não vai ter blend? É porque o miolo de acém já tem uma gordurinha. Já é um blend. Como a gente vai fazer um smash burger, que é um hambúrguer amassadinho, se ele tiver muito gordura, ele some. Tá bom, legal. Legal. Isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Isso aí é plástico bolha. Plástico filme. Plástico filme bolha. Vai pegar a carne, vai colocar aqui pra fazer o hambúrguer. Mas por que não faz na mão? Tá bom, tá bom. Você é o professor, desculpa. Coloca aqui a carne. Posso pegar de qualquer jeito? Pode. Ah, é um bicho morto. Que noz, ó. Agora você vai fazer o formato do hambúrguer. Mas vai ser desse tamanho o hambúrguer? Não, ele não... É hora que você amassa, ele amassa. Não, mas tem que tirar um pouquinho, Tiago. Meu Deus, né? É pequeno. Pequeno, deve ter 400 gramas nesse hambúrguer, Tiago. Não, é 100. Olha o tamanho que ficou. Isso aí é pequeno. Mas não tá parecendo o hambúrguer ainda. Foi redondinho, bonitinho. Mano, eu acho que... Você exagerou no tamanho? Já não vai ter pão desse tamanho, não? Você exagerou? Olha o tamanho do smash dele. Ele fica maior que o pão. Não é porque a carne encolhe. Ah, é verdade. Isso aí é ciência, porra. Tá bonito? Tá bonito. Tá parecendo um coração, né? Mas é, eu fiz pensando... Inclusive, vamos mudar. Vamos mudar? Pra representar a amizade, a gente vai fazer um... Aí ficou legal, Tiagão. Meu Deus, so beautiful. Eu, se eu fosse o palhaço do McDonald's, eu chamava você pra você achar pelo. Olha que lindo. Esse aqui agora, né? Eu junto o restante da carne. Esse aqui é pro santo. Não, não tem santa. O santo aqui é nóis. Aquilo aí também. Porra, daí, porra, tá passando fome, cara. Quer uma cesta básica, até migalha. Não pode desperdiçar comida. E você deveria ter feito uma opção mais acessível pras pessoas que não tem condição de comprar carne. É, o miolo de assenho é a mais barata que tem no mercado. É a mais barata? Porque dá pra fazer um de frango também, né? Um frango desfiar, fazer um burger de frango. Fica a ideia pra você. Não, fica ruim. Vamos lá. Se você tá passando mal comendo carne vermelha, você vai comer frango. É que você comprou carne vencida, no caso. A salmonela. Você comprou o do mindinho que é da lasanha? Não, é. Não, a gente precisa de custo-benefício também, né? Compre carne vencida. Eu achei que ficou... Perfeito. Vamos para a minha cozinha. Ô, você não vai pegar o hambúrguer? É, eu vou levar o seu hambúrguer. Vou ensinar pro Thiagão essa daí hoje, gente. Tem hora que dá medo de vir pra São Paulo. Olha os amigos que a gente arruma. Agora a gente já tá do lado, de fora do AP. Bom, pessoal, você vai botar a carne vencida aqui. De preferência, você tem que ter uma varanda, assim, onde tem bastante assalto no andar de baixo. Porque isso aí traz toda a emoção pro sanduíche. É porque se cozinhar lá dentro vai dar ruim. Foi. Nossa, o Ferreira... Tá desligado. Ih, tá desligado. Beleza. Pega a carne de volta. Não, mas isso aí agora. Não, não pode. Ela solta líquido. Tem que esquentar antes. Solta líquido? Aham. Que pariu, Thiago. Você é o pior professor do mundo, cara. Pega de novo. Você não falou que não tem nojinho? Eu não tenho nojo, não. Então mete a mão na carne aí. Eu vou sujar a carne, né? Eu gostei já na porra do pote. Eu sou o Daniel. Seu Eric já canta de pio Hebe. É chique, filho. Não, não faz isso, não. Vou pegar a área. Não pode? Por quê? É poluição. Poluição. Isso aqui não absorve, não. Pode botar carne? Pode. Vamos lá. Ó o barulho, gente. Ó. Sal. Sal. Agosto, né? Não. Julho. Caralho, eu nunca fiz isso, velho. Vou botar só um pouquinho, né? Tá bom. Tá bom. Vai morrer de hipertensão. Tá bom, né? Isso aqui é outra coisa, né? Pimenta do reino. É a noite de conto, segredo. Caramba, que legal, velho. Aí tá bom. Ela mói na hora, isso daqui. Mói na hora. Tem que desrosquear. Me dá um, por favor. Vamos embora uma. Me dá um, meu tia. Me dá um pra mim. Olha, que bonitinha, gente. Parece um vinho de rato, olha. Só que o pessoal de casa não... Vamos jogar pra pão. Come uma. Come uma. Come uma. Eu tenho que descobrir o sabor do negócio. Ó, tá saindo água. Não vou comer não. Sozinho não, de um mesmo momento. Não. Deixa a jugular. Mas não fecha nada, não. Agora a gente vai deixar o hambúrguer fritando aqui. Vamos voltar lá pra dentro, pras outras opções. Gente. Enquanto o nosso hambúrguer frita, pro Big Mac a gente precisa do quê? Queijo, meu amigo. Não, é molho. Molho, meu amigo. Mas queijo também, né? E agora eu quero fazer com você um experimento muito legal. Vamos ver se o Brino conhece os temperos que a gente vai usar no... É lógico que eu conheço de ti. Então, por isso que você vai provar todos e falar o que é. Provar é ruim, peraí. Mas pode provar esse pouquinho aí, não tem nada não. Tá. Isso aqui é sazon. Não. Isso não é sazon. É tempero de miojo. Lambe mais aí pra você sentir o quê? Não, tô provando aqui. É um temperinho de miojo, ó. Eu achei que ele ia meter a emoção. Lambe tudo. Ah. Ele me lembra muito de um tempero de miojo, de galinha, inclusive. Ruim demais. Vamos ver esse aqui agora. Tempero de miojo, eu gosto de carne. Não. Esse eu sei, esse eu sei. O que que é? Esse é curcuma. Não. Não? Não vai acertar um, pelo amor de Deus. Pimentão moído. Acertei? Acertou. Caralho, pelo menos um, papai. Caraca, é páprica doce. É pimentão isso. Isso. Esse aí eu sei, esse aí é... Esse aí é pimenta do reino. Não. Esse aí você põe esse? Esse não vai. Eu peguei só de sacanagem. Isso aqui fica caralho. É tempero baiano, você tá falando mal deles? Adoro a Bahia. Adoro a Bahia. Um abraço pros baianos. Eu preferiria fazer uma maionese, mas como em São Paulo, eu não consegui achar um limão decente. Mas limão é uma maionese? Vai. Hoje eu tô tendo muito desaprendizado aqui, galera. Deixa um like aí por todo o seu aprendizado que você também tá tendo. Você que só come miojo da turma da Mônica, você tá tendo aula aqui hoje. Então o Bruno vai experimentar hoje a nossa maionese. Uma maionese de muita, feita com ovos. Não, não, não. Eu provo depois do molho. Não, só um... Não, eu provo o molho, é melhor. Eu provo o molho. O molho eu provo. Então nós vamos usar o quê? Um xablau de maionese. Coloca aí um xablau de maionese. Tá bom. Mais um pouquinho. Não gosto de maionese. Agora nós vamos colocar um xablau de mostarda. Mostarda é só um xablauzinho. Tem que abrir o vidro. Tá tudo lacrado, velho. Tá tudo novo aqui. É tudo novo. E do jeito que eu vi que você ia apertar, eu vou apertar eu mesmo. Um pouquinho de mostarda. Só um golinho. Só um golinho. Pausa para o comercial. Vai, vem comigo aqui agora, ó. Clac, bum. Não, mãozinha aqui, ó. Não, não. Clac, bum, vai. Não. Não, vai, Thiago. Só mãozinha. Voltando para a receita. Ó, galera, vocês estão vendo. Eu estou me forçando a cozinhar. Ele não se forçou a dançar. Você deixa um comentário aí embaixo se você acha isso justo. Se vocês não acham que eu estou sendo... Que eu não estou sendo... Você botou mais amarese? Precisava não, né? Agora vai o nosso tempero, que o Bruno não adivinhou, que é a... É o que que era? Você não falou. Esse é a cebola em pó. Ah, que legal. Que da hora. Por que que geralmente não dá para usar a picada? Porque daí fica em pedaços? Aí fica ruim? Não, eu acho que, tipo assim, eles usam em pó porque fica mais concentrada. Alho em pó. Ah, que legal. Nem sabia que existia isso, cara. Existe. Páprica. Pimentão. Pimentão. É pimentão, páprica? É. Sério mesmo? Aham. Achei que estava brincando. Nossa. A doce é sem semente. Só um pouquinho, né? Eita, Tiago. Eita. Agora a gente vai usar um terceiro elemento, não sei se você conhece. Tudo que eu não gosto. O que é é picles? Não, isso aqui é relish de pepino. Puta, que pariu, velho. Vai ficar bom mesmo? Você não gosta? Não gosto não. Alô, McDonald's. Ele está falando mal do Big Mac. Não, eu tiro o pepino, meu. Que bala de barra. A criatura, ó, vindo, olha. Está tão gostoso. O hambúrguer vai pegar fogo lá, porra. Vai virar um hambúrguer lá, o caralho. Eu falei que ia dar merda. Quer fazer duas coisas? Você acha que você é Ana Maria Braga? Você é o Jacob do Crepúsculo, velho. Eu vou abrir aqui dentro dele. Traz um prato. Isso aqui eu não quero, não. Pelo amor de Deus. Pepino, nem na cadeia o pessoal consome lá. Uma colher rasa dele. De pepininho bem gostoso. Mas tem que ser o relish. Que pariu, velho. Que porra é essa? Pepino, nossa. Olha que delícia. Então, mostra lá para a câmera. Vê se alguém gosta disso aí. Hum, olha que delícia. Hum, olha que chega a dar uma babinha. Hum, bom demais. Agora você vai provar esse ingrediente. Vamos ver se você adivinha o que é. Isso eu quero provar. Uma colher de sopa para a receita. Não vou beber isso não, Thiago. Lógico que vai. Isso aqui é especial. Isso aqui é especial. Isso aqui não é de beber, não. Não vou beber. Prementa aí. Não, vou prementar. Não, só um pouquinho. Não, vou prementar isso aí. Você está fazendo maldade. Ó. Não vou. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Pronto você então isso aí. Eu já provei. Ah, já provou. Eu sou cozinheiro. Não quero, não quero. Você que é o convidado do negócio. Você é de pirona líquida. Não, só experimenta. Quero não, Thiago. Quero não. Você não gosta de vinho? Se dançar eu tomo. Se dançar eu tomo. Você quer? Você faz o clac e bunha eu tomo. Não. Agora a gente vai. Nunca fiz isso. Posso fazer porra. Mano, sabe o que eu fazia assim para ligar a minha mobilete? Eu tinha a mobilete. Fazia assim ó. Ah, pera aí. Agora você vai provar. Não, pera aí. Eu acho que é melhor provar com o lanche. Ficou vermelho pra caralho. Prova, prova, prova. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Dá a mão. Não, prova você primeiro. Eu provo, uai, ó. Vamos um pouquinho. Nossa, perfeito. Pior que fica bom. Pior que fica bom. Agora vai ficar bom, quer ver? Não é? Ah, continua igual. Ficou bonita, agora ficou igualzinho. Nossa, eu gostei de cá. Olha isso aqui, velho. É assim o Big Mac que vocês comem, gente? Mano, eu estava elogiando aqui, viu? Parabéns aí, velho. Eu sei. Mano, você é o cara bom das medidas, viu? Aham. Isso aí é a olho. Você faz isso aí a olho? É a olho. Desde quando você cozinha assim? Desde quando eu nasci. Mano, isso aí é um dom mesmo. Eu sei que é. Eu nasci. A dieta da minha mãe, que fui eu que cozinhei. É mesmo? Ficou no pequenininho ainda. Próximo passo, o que tem no... Quais são os elementos do Big Mac? Cara, o Big Mac, ele vai o molho do Big Mac que a gente já fez. Ele vai queijo, ele vai pão, ele vai alface e vai tomate. Você não comprou, né? Eu sabia. É engraçado, velho. É engraçado, velho. Lógico que vai tomate, gente. O Big Mac vai tomate, gente. Como é que o McDonald's faz um trabalho com esse animal e não faz comigo? É isso, eu confundi com um outro lanche que vai tomar, tio. Não. Tem um outro lanche. Vamos pegar uma tábua de cortes, né? Pra fazer o quê? A gente vai cortar. O mise en place. É, então vamos fazer agora o mise en place. Você tem habilidade com a faca? Muita. Não, não bate. Às vezes você vai encerrar a minha faca. Calma aí, calma aí. Você tá apontando pra mim. Você falou que é perigoso, eu gosto de um brinca não, Thiago. Deixa eu fazer. Gente, olha essa faca aqui direto. Olha a moça da Podshop que vence aqui. Ué, tem que puxar a faca, né, pra cortar. Tá, vamos a outra. Olha, o que você comprou aqui. Anabolizante, 28 reais. Peguei a sorotinha na tua casa, eu usei em pique. Aqui a faca apropriada para o Bruno. Melhor. E agora o que eu vou fazer? Vou dar uma cebola pra ele picar. Eu gosto, viu? Picar a cebola. Isso, e eu vou lá. Primeiro eu vou cortar ela pra você. Só que não é ter que tirar, gente. Você de casa aí tem que tirar a roupinha da cebola. Nossos hambúrgueres. Olha, lembra que a carne vencida ficou bonita? É, olha o cheiro também tá bom. Tá gostoso mesmo, Thiago. Parabéns aí pelo seu desempenho. Olha a cozinha. Olha, isso aqui é crostinha. Quer provar? Quero não. Ó. Tá provando aí pra gente. Eu vou dar obra completa, Thiago. Delícia, bora pra ele. Vou dar obra completa. Pode ser. Salgadinho. Gostoso. Eu falei pra você. Mano, isso aqui que eu tô fazendo aqui, isso é uma elogia, né? Agora vem a parte que você mais gosta. De novo o pepino, velho? Isso é picles. Pra que de novo, Thiago? Mas já botou no molho, de novo. Porque é molho especial. Não vai isso aí não, Thiago. Olha aí, é um sinal de Deus isso aí, Thiago. Não tá abrindo aí, é Deus. Não, é Deus falando. Não abre uma... Acabou pra nós. Pronto. Um pique, quarto rodelinha. Pô, não precisa botar esse picles, velho? Não dá pra pedir um pão carne e queijo, não? Não fica igual. Alface. Alface. Que eu paguei 8 reais. Ah, mas você comprou o maior alface de rico, milionário. Olha o alface que ele comprou, gente. Não, gente. Isso aqui é alface americano. Alface que vem brulhado, velho. Isso aqui é alface americano, 8 reais. O canal tá dando certo, você tá perdendo a parte. Uma cabeça de alface, 8 reais. Você tá perdendo a mão, não vai dar. Ó, pra vocês terem noção, ele fala que aqui é pequeno. Gente, ele alugou uma mansão no Itaim Bibi. Isso aqui é tudo cenográfico. Essa casa que ele tá aqui tem 8 quartos. Mas você fica falando todos os outros. Tem 8 quartos aqui. Eu tenho que pagar de novato aqui em São Paulo. É, por isso que eu deixei você cortar. O meu não vou botar essa aqui não, tá? Não, eu vou montar. Mas não é o seu, é um só. É dois hambúrgueres. Eu botei metade, então. Vou pegar uma folha do meu alface. Uma só, tá bom. 15 reais, só essa folha. A importância de lavar os vegetais, pessoal. Porque aí você pode comer uma larvinha sem perceber. Então você de casa aí lava o seu alface. Porque isso é importante. Você pica o alface, pico. Seu quadro é bom, né? Que você não tem que fazer nada. Você bota todos os outros pra fazer. Aí é bom, né? É ensinando quem tem que fazer, quem tá presente. É verdade. Pode ser seu argumento mesmo. Já ficou crocante mesmo isso que você comprou, hein, velho? É, porque o alface é americano, né? Não tem brasileiro no mercado? Não, tem o crespo, o americano. Por que que tem americano e tem brasileiro? O brasileiro também é americano, nós estamos na América. Ó, os mise en place já estão aqui, galera. São os ingredientes que a gente vai montar esse grande sanduíche. Temos o alface cortado, cebola, o prickles, que esse aqui eu vou deixar pro santo. Queijo cheddar. Cheddar, dá polengue? Não. Duas em cada hambúrguer? É. Não, é uma em cada hambúrguer. Eu boto o extra quando eu vou lá. Vamos extra. E agora, vamos fazer a parte da selagem do pão. Um pão, um pãozinho, ó. Que é pão de hambúrguer, galera. Vamos lá, galera. Isso aqui nós temos que cortar em três, né? Em três. Isso é um problema, Thiago. Não, mais grosso um pouquinho. Vai ficar muito fininho. Porque isso aqui é do meio, Thiago. Isso aqui é de baixo. Tô cortando de baixo. Ai, meu Deus. Entendeu, Thiago? Vai ficar muito fininho. Tem que ensinar tudo pra você também, né, Thiago? Pera aí, ó. Pronto. Agora eu corto a do meio. Olha isso. Ficou perfeito, mano. Três pedaços. Cheio de doença. Cheio de coisa, tosse. Ó, o do meio ficou na medida certa, gente. Agora a gente vai fazer o quê? A montagem? Amarela, a febre amarela. Como é que você teve? É cheio dos problemas. Perfeito. Passa manteiga agora. Não vai manteiga no McDonald's. Mas aqui vai. Oxi. Mas eu tô... Oxi. Para adicionar... Que que é isso aí, velho? Manteiga no McDonald's? Para adicionar sabor no nosso pão. Que isso, Thiago? Você vai morrer, porra. Não pode não, velho. Isso aí vai tupir sua veia. Tostadinho é isso aí. Tá achando que eu sou o quê? Tem certeza. Bolsa a voz da experiência. Isso aqui é manteiga de verdade. Não é margarina, não. Isso aqui não tem plástico no meio, não. Isso aqui é manteiga mesmo. É manteiga mesmo? Da teta da vaca. Olha. Manteiga de primeira qualidade, tá escrito aqui. Desde 1920. Oxi, sua idade. Então. Onde você vai com o pão? Grelhar. Ah, é? Você vai fazer o grelhadinho? Tá bom. Voltamos para a varanda aqui agora. O Thiagão agora vai... O Thiagão não, quem está prendendo é o ciclo. Não, peraí, porra. Você falou que... O legal é que aqui já vem a sujeirinha da carne, que isso aí dá um gostinho, entendeu? Exatamente. Ó. Pronto. Não, é um só de cada vez. Não vai caber dois. Não, vamos fazer todos aqui. A gente é prático. Não cabe todos. A gente vai fazer aqui, ó. Aqui não cabe o quê, Thiago? Como que não cabe? A superfície não está de contato. Ah! Olha que coisa linda, público. Mas eu estou com medo de cair dessa varanda aqui, vou ficar de frente. Espera aí, deixa eu ir para cá. Agora vamos esperar a cocção. Olha o cheirinho da manteiga subindo. Oi? O cheirinho da manteiga subindo. É, experiência, né? A meia do finado voou dele, né? Olha aí. Que desgrama. Aí vai volta com o pão grelhado, porque esse aqui vai demorar demais, porque esse fogão aqui está meio frouxo. E agora vamos para a montagem. Então vai, então. Clack, boom, na Glock do Zé. Que Glock do Zé, que é ele? Primeiro você põe molho nos dois. Galera, a gente vai fazer o quê agora? A gente vai adicionar o molho. Vai pôr o molho só na metade, porque ele não gosta. Porque eu não gosto de molho, então eu vou fazer um Big Mac metade de pão carne e queijo para as crianças que estão assistindo a gente. A outra metade vai ser com o molho especial da casa de pimentão aqui, ó. Esse molho é que só tem pimentão, que o Thiago fez, né? Agora coloca aí o cebola e o picles. Tá, o cebola e o pricles. Isso aí é alface. Perfeito. A cebola é crua mesmo, né? É. Igual a vida. Cebola não vai muito, viu? Cebola vai pouquinho, porque ela está crua, senão o gosto fica o quê? Cebolado. Cebolado. Agora a gente vai botar o alface, o picles, né? Gente, o picles também, como é mais de adulto, vou botar na parte do Thiago. Só na metadinha, só. Você viu que ele acabou de assumir que eu sou um adulto. E ele não passa de uma criança. Eu estou fazendo o papel de uma criança. Porque aqui a gente faz receita para criança que cozinha também. Porque tem criança que cozinha. Oxe, muitas do Brasil inteiro cozinham arroz, feijão. Só na internet. Quando a mãe sai para o trabalho, a criança que faz arroz, feijão. Isso aí é a realidade, saber que eu já fiz isso aí, né? É lógico, mas é normal. Foi o que eu aprendi a cozinhar. É, então. Agora você pega os hambúrgueres. Perfeito, os hambúrgueres, vamos lá. Gostoso, né? Ó, os hambúrgueres a gente vai botar um aqui, galera. E a gente vai botar a camada dele. O queijo, Jumeto. Puta que pariu, o queijo. Vai botar quatro mesmo? Esculachado? Hum, gostosinho. Queijo. Ah, já sei. Deixa, deixa aberto aí, né? Foi na airfryer. Mas aí você colocou a tampa, como é que eu vou esquentar? Não, mas você esquenta do ladinho, só para ficar o desenho, entendeu? Só para ficar o design. Aqui, a gente bota mais uma camada de alface agora. Alface agora. Mano, tá ficando igualzinho o lanche original, Thiago. Tô assustado. Ah, eu tô falando. Falei que eu ia te ensinar a cozinhar de verdade, não era brincadeira. Olha o hambúrguer de coração, como ficou bonito, gente. Ficou. Nossa, Thiago. Agora aquele queijo. Gente, agora a gente vai testar uma coisa que desafia um pouco a ciência, tá? Tá gelado, Thiago. Tá desligado o hambúrguer. Tá só ventilando o hambúrguer. Tá ventilando o hambúrguer. Não deu certo que não, vai. Mano, você não precisa me ligar um secador de cabelo, velho. Eu não sou cabeleireiro. Meu Deus do céu, velho. Sou cozinhador. E agora a gente vai fechar esse lanche aqui, depois de tudo isso. Olha isso aqui, coisa linda, gente. Gente, isso aqui... Não, isso aqui é o Big Mac Monster, tá? 2.0. É o Big Mac 2.0, tá bom? Pessoal de casa aí, ó. Nossa, ficou bonito pra caramba, velho. Mate aí. Clark, boom. Largou aqui do zero. Não? Cadê a faca de cortar pão? Ah, Thiago, tá troca aí. O que você vai vir, ó? Ele é meio... Tá cortando tudo errado, velho. Tá destruindo todo o trabalho que a gente fez, mano. Ah, não, Thiago. Ah, não. Ah, não. Ah, não, Thiago. Ah, não, Thiago. Você destruiu, tava mó bonito, velho. Que merda foi essa? Nossa, Thiago, você destruiu, Thiago. Vê se ficou igual, pessoal de casa. Ele dividiu assim, ó. Você acha que ficou igual? Ficou parecido. Tá bom, vamos provar então? Vamos. Agora vamos chegar no grande momento, tá? Grande momento. Pega aí o seu, cada um com o seu pedacinho pequeno, sutil. Três, dois, um. Bom, irmão. Dá uma chance pro molhinho, experimenta? Vou guardar pra viagem. Mas a montagem ficou muito boa. Massamo. Provado? Provado, galera. Preciso fazer em casa aí, testa. Com o namorado de vocês. A gente quis simular um namoro aqui. Então, vocês viram que a gente tentou, tipo, fazer uma programação de casal, pra você fazer com seu namorado aí. Não foi? Não. Confundi as coisas. Fechinho, Bruno? Uhum. Ah, meu garoto! Agora você vai beber o vinagre. Ah, que bom! Faz corte disso, gente. Deixa pra sempre. Nunca mais deixa acabar esse clipe. Valeu, galera. Deixa um like. Se inscreve no canal. E comenta se você quer alguma outra receita, que a gente pode vir aqui junto. Se juntar novamente, trazer. Tamo junto. Valeu. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha pra gente. Isso ajuda muito o nosso canal. Acabei de falar isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. Você não gostou dos meus encerramentos? Ah, ficou muito ruim. Deu um livro. E eu vou procurar convidados melhores. Deixa os gestões aqui, porque... É o que tinha. E eu vou procurar convidados melhores.